oi pessoal tudo bem com vocês? eu estou trazendo mais um vídeo do Gear VR eu estou com óculos aqui pessoal de realidade virtual é o Gear VR e eu vou testar mais um jogo para vocês olha as lentes vamos lá pessoal, vou testar para vocês mais um jogo aqui do ladinho tem um joystick, tem um botão de retroceder bem legal, bem legal pessoal ele vem na cor, nessa cor preta e branco muito bacana é muito legal pessoal vamos lá aqui você anda pessoal, você anda tem um botão de ação nossa é incrível pessoal, é um ambiente 3D ele te envolve, você se sente como se estivesse dentro do jogo ai pessoal, que legal nossa nossa pessoal, é escuro é escuro é escuro ai pessoal, que legal eu estou em uma casa eu estou em uma casa pessoal, uma casa acho que é assombrada, uma casa assombrada uma casa abandonada ai que é isso nossa pessoal, é incrível a Samsung realmente está de parabéns é um produto incrível, fantástico é super legal você pode ficar na casa vou colocar a mão no meio pessoal vou colocar a mão no meio pessoal Tem um quadro aqui pessoal Uma sombra Uma sombra está andando na parede Entra aí no quadro Percebeu Percebeu pessoal, tá? Ai, acabou Nossa, nossa Nossa, maravilhoso Maravilhoso o ambiente pessoal, é incrível Fantástico, parabéns Parabéns para a Samsung, viu? Parabéns para a Samsung Eles estão de parabéns Você veio pessoal, tá? Nossa, show Show de bola Bom pessoal, eu só queria mostrar um Eu só queria mostrar um videozinho para vocês Desse produto É o Gear Pessoal, compre pessoal É um produto super baratinho Tá numa faixa de 800 reais Então, baratinho pessoal Baratinho, compre Você vai se divertir, você vai adorar As crianças vão adorar Todo mundo vai ficar em casa de domingo É, curtindo o produto Muito, muito bom É, beijo pessoal Quem gostou do video Se inscreve aí embaixo Quem gostou Quem gostou Clique no joinha Para ajudar o canal Não vai cair a mão E... Esse pessoal É o... O Gear VR Eu queria mostrar para vocês Um produto bom, fantástico É... Da Samsung Maravilhoso Bem...